Dança, dança, mariquim, para o povo apreciar Nesta boa madurquinha que pra você eu vou cantar Força, meu bem, a sanfona toca Aí eu já tava tocando ali pelo Mangue, no Rio de Janeiro E chegou Miguel Lima se propondo em botar letras em músicas minhas Porque já havia musicado também pra Antenor e Silva E eu tava por ali doido que me aparecesse um letrista Quando eu gravei Dança, mariquim, realmente eu já vinha gravando solos de sanfona Eu era dessa fábrica, em C.A. Vitor, como solista, como sanfoneiro E como cantor eu não tinha aparecido ele, mas eu queria cantar O diretor não me aceitou como cantor Até que uma fábrica chamada Odion, que existe até hoje, fabulosa E se propôs de me aceitar como cantor O diretor não me aceita, como cantor